Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt pelo Movimentos da Semana. Hoje aqui, mais uma semana que a gente teve vários movimentos, o vídeo, o título é basicamente autoexplicativo, então é justamente falando ali do que houve de movimento com relação ao portfólio durante a semana e mais do que isso, o que eu vejo de mais interessante nos ativos que a gente tem no portfólio daqui para frente com base nos preços de sexta-feira, tá? Então a gente tem ali um aumento da posição imóvel, MBLY, um aumento de 29%. Eu continuo muito tranquilo com a operação, não vejo o racional para essa queda toda acentuada no preço dos ativos desde muito tempo atrás, mas inclusive mais ainda agora que a queda continua a se acentuar, até eu vou continuar aumentando a posição se continuar caindo. Como dito inúmeras vezes, a análise do segundo trimestre já está no canal. Também tivemos um aumento da posição em Melnick, um aumento de 33%. A operação ali é de ciclo longo, tá? A operação de empreiteira, tá? De construção civil. E a gente tem ali, empreiteira não, construção civil. A gente tem ali justamente ciclos longos, ou seja, construir um prédio leva um tempo, e aí a operação é de menor porte, então ela acaba sendo penalizada ou excessivamente beneficiada por resultados trimestrais pontuais. Eu acho que a observação deve ser feita nos últimos 12 meses. Então sigo aqui a lógica justamente de se continuar caindo, vou continuar aumentando a posição. E aí por último, justamente vai dar um pouco de dinamismo na carteira, eu fiz a venda da ponta mais barata comprada em OceanPact. Ah, pô, Cassiano, o que é a ponta mais barata? A ponta mais barata nada mais é do que o controle gerencial, tá? Eu penso o investimento ali, operação, operação, e não por preço médio. No final, se você tiver todas as compras feitas, todas as vendas feitas, tanto faz se você pensa por preço médio ou por operação, operação, tá? Então quando eu faço esse movimento, eu aumento o meu preço médio, porque eu deixo de ter, constando para mim lá, gerencialmente controlado a ponta mais barata. É para o fisco, não faz diferença nenhuma tudo por preço médio, mas para mim, o controle gerencial faz diferença. Esse movimento foi feito basicamente para geração de caixa, para liberação de caixa. Com as compras da semana, o caixa havia ficado apertado, e aí eu gosto de dinamismo, capacidade, possibilidade de operação, nesse momento de tensão de mercado, que acaba me possibilitando ali um ou outro movimento de curto prazo bem positivo, como foi justamente esse movimento da OceanPact, que acabou rendendo ali alguma coisa próxima de 33%. É muito confortável com a tese, zero preocupado, então não é provavelmente algo para ninguém ficar pensando, ah, ele está se desfazendo da operação, não foi um pedaço muito pequeno da operação, só para de fato liberar caixa e poder ficar com um portfólio dinâmico. O que eu vejo de mais interessante, nesse momento, com base no fechamento de sexta-feira, dia 3 do 9, é justamente a Minerva, abaixo dos R$9, qualquer coisa abaixo dos R$9 é muito, muito positiva, especialmente na faixa do 7, alguma coisa que está agora. Em segundo lugar, a Mobi, então são os mesmos ativos da semana passada, a Mobi não vejo motivo para queda contínua, especialmente essa intensificação da queda mais recente, continuando o derretimento, como eu fiz essa semana, vou continuar comprando, e obviamente dependente ali da disponibilidade de caixa. A Guararax, muito bem posicionada, uma retomada, o preço absurdamente descontado, Banco do Brasil, na mesma linha, super descontado, acho que o retorno tem um retorno garantido do preço do ativo, garantido, obviamente, não tem como prever o futuro, mas vejo como um retorno bem certo a níveis de preços mais positivos na faixa dos R$45, R$50, R$50 e por aí vai, então assim, não vejo qualquer racional para esse derretimento todo, uma ingerência leve do governo não é algo que provavelmente me cause estranhamento, nem nada, é mais do que normal, e o ativo não se faz justificável esse derretimento no preço, levando em consideração qual ativo a gente está falando, a Fleury com uma evolução na operação muito positiva, agora com a possibilidade de fusão ou compra da Liar é algo que é bem interessante, então preço com queda consistente é algo que eu não vejo como racional, diga-se de passagem, com vários ativos do portfólio, acho que grande parte vem do pânico do mercado, multilaser para quem não entrou no IPO, acho que o preço está muito, muito bom, então assim, até para quem entrou no IPO, acho que já dá para fazer um preço médio para baixo, eu não fiz ainda, justamente por causa dessa questão de disponibilidade de caixa versus outras operações que estão derretendo consideravelmente mais, então eu fico tendo que escolher ativos ali para alocar, mas é um ativo que se ficar ali por um pouco mais de tempo, eventualmente é possível que eu consiga liberar caixa com maturação de uma operação ou outra e aumentar a posição ali, a Melnick, se continuar o derretimento, vou continuar aumentando, tivemos o aumento em 33%, se não me engano, como falado antes, nessa semana e vai continuar, se for o caso, acho que a operação é muito mal compreendida, especialmente com a questão de ciclo longo de investimento e a gente ter ali, eventualmente, uma operação, um trimestre ou outro, pontualmente negativo, justamente porque eu não consigo fazer como o Cirela, por exemplo, que fica fazendo um lançamento direto por ter uma operação consideravelmente maior, a Loggi, com a operação muito positiva e o preço consideravelmente descasado do potencial, especialmente estando vinculada a Galpão Logístico Modular, explicado na análise do canal, super tranquila a tese, e por último, Outrapar, consideravelmente descontada, com inúmeros rearranjos interessantes, agora mais recente a venda da Oxiteno por 1.3 bi de dólar, acho que é bem interessante, a gente vai ver cada vez mais ela justamente recompondo aquele grupo de participações ali com coisas que sejam mais voltadas ao core, ao cerne da operação dela, então eu acho que é claramente uma boa opção e o preço extremamente descontado, acho que grande parte desses ativos muito descontados hoje em virtude do pânico generalizado no mercado, o susto todo com 350 mil coisas que eu não vejo como propriamente algo que deveria fazer com que a gente tomasse decisões sem uma base tão racional e parcimoniosa. As análises dos ativos, as últimas, como sempre, aqui embaixo na descrição, então vale dar uma olhada para quem quiser explorar um pouco mais cada uma das teses e dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsim, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá, disponível para tirar dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar boa se opera como um mero detalhe. Um grande abraço a todo mundo e até a live amanhã às 8 da noite. Valeu, galera!